Você sempre foi muito bonita, assim, assediada na escola, aquela coisa? Não? Não, não, não. Mais disputada, a gatinha da escola, aquela coisa. Eu era disputada pra quem não queria. Ai, para, vai. Eu tô falando sério. Todo mês tinha eleição na escola. Quem é a mais feia da classe era eu. Ai, mentira, vai. Juro. Você tá zoando, vai. Não, não tava, não tava. Mas por que que você achava que tava de errado com você no seu físico? Era físico, o que que era? Eu era, assim, bem magra, bem magra. Só que no problema não era ser magrinha, porque, né, tem várias belezas. Tem mulheres magras maravilhosas, mulheres gordinhas maravilhosas. Não era problema isso. É que eu acho que todo conjunto, assim, eu era meio esquisitona, porque era muito altona, sabe? É, você é alta. É, eu sou alta. Só que aí na época eu acabava sendo uma das mais altas. Ficava lá no fim da fila. Eu acho que eu era meio desengonçada. Você era magricela? Muito. Quando eu cheguei nos 16 anos, 15 pra 16, aí eu tive a orientação de um amigo que falou, Ah, vai pra academia. Entra numa academia pra você, né, que eu não queria mais ser magra, então entra numa academia. Nessa época que você começou a ir pra musculação, foi na época que você começou a trabalhar no shopping? Ou não? Foi. Você trabalhou de vendedora, né? Foi. Meu primeiro emprego. Seu primeiro emprego? Foi, no shopping, de vendedora. Aí eu saía do shopping e ia pra academia. E aí quando você começou a fazer esse treininho, você achou que começou a mudar, assim, de cara? Ou demorou pra demorar o físico? Demorou um pouco. Eu acho que porque antigamente a informação era bem diferente de hoje. Hoje a gente tem uma orientação imensa, vários profissionais. Então eu tive que aprender muita coisa devagar, né? E o começo dessa vida, assim, de treino, é muito difícil porque a gente sempre começa e para, começa e para. Acontece com todo mundo. Você vai lá, certinho, não, eu vou essa semana inteira, eu vou mais uma semana. Você tinha preguiça ou não? Muito. Muita preguiça. Aí eu ia um mês, nossa, aí começava a parar. Aí depois voltava, daí começava a parar. Então eu acho que eu fiquei um ano aí nesse vai e volta. Então demorei muito pra ter resultado. E como que você foi parar na TV? Olha, foi muito por acaso. Eu tava, eu fazia feira também, depois que eu deixei de trabalhar no shopping, comecei a trabalhar em eventos, né? Essas feiras de automóveis, essas coisas. E aí lá, uma pessoa que tinha contato com o pessoal do Pânico, na época que eu trabalhei, ele me encontrou na feira e falou, ah, você tem um perfil legal, você gostaria de fazer uma seleção e tal. E aí eu falei, hum... Você assistiu o Pânico ou não? Assisti. Você conhecia o programa? Já conhecia. Só que eu não queria, eu nunca tive vontade de trabalhar em parte de figuração. Porque eu sabia que eles contratavam várias meninas pra fazer alguns quadros. E aí eu falei, não, não quero, porque só se for pra realmente trabalhar no programa. E aí eles falaram, ah, vamos lá pra você fazer uma seleção e tal. E acabou que depois de alguns meses eles me chamaram. E aí você se tornou muito famosa, você começou, assim, te assustou um pouco a fama? Quando você passou a ser conhecida? Como que você se deu conta que você tava bem conhecida? Gente, isso foi muito engraçado. Assim que você falou, caramba, peraí. Sabe quando que eu me liguei? Eu lembro disso, eu nunca vou esquecer. Foi um dia que eu falo, é porque eu ia muito na 25 de março. Comprar bugigangas e tal. Aí eu fui um dia, vamos lá na 25. Aí quando eu fui, não dava pra ficar entre as pessoas, porque muita gente vinha em cima. E aí queria tirar foto e tal. Aí eu falei, ah, eu acho que não é. Agora eu tô conhecida. Então foi muito natural. Você sentiu o termômetro do povo na 25? Foi lá.